Obrigada por esse papo com Splash. Como é passar do livro para a série? O livro, o Fim, que foi um grande sucesso, né? Como foi essa aventura? Eu achava que o Fim tinha ali um DNA dele de folhetim. Eu achava porque eram casamentos, traições, sobre a vida dessa classe média de Copacabana, que é um pouco igual a nós todos. E aí, quando eu transpus, foi maravilhoso. Porque quando você tem um romance para transpor, você tem a cabeça dos personagens pensando e tudo isso virou diálogo. Então, é muito bom. Às vezes, quando você parte direto para fazer roteiro, fica magrinho. O cara fala o que ele tem que agir. E quando você tem um romance na base ou uma sinopse romanceada, você tem as loucuras e, nesse caso, tem muita loucura. Assim, são cinco amigos. Eu digo que são cinco casais, na verdade, quatro casais e um trizal. E é uma geração careta de Copacabana que é atropelada pelo mundo que mudou nos anos 70, 80. Então, eles começam a se divorciar, a trair, como é comum na vida, né, gente? E eu acho que todo mundo vai se identificar com algum deles. Eu tenho até curiosidade, assim, com que casal cada um se identifica, sabe? Porque tem o casal ideal, tem o casal da mulher que acha que casou com um cara menor do que ela. Depois, ela dá graças a Deus por aquele homem. Tem a mulher que, pela primeira vez, se separa e se vê tendo que fazer aquele contrato impossível da mulher, que é trabalhar, criar os filhos e ela casou com um doido, que não assume os filhos. Então, tem essa mulher que é a da Layla Garim. Então, eu acho que tem o solitário. Então, acho que tem o casal que fica casado até o fim, fechado, apaixonado, vendo todos os amigos se separarem, enlouquecerem. Então, acho que cada um vai falar, ah, eu acho que eu sou meio aquele. Acho que eu sou meio aquele ali. Tem uma traje comédia meio Nelson Rodrigues, como que é isso? Eu vi você comentando. Muito, eu acho. Porque o Nelson tem isso do... O grande drama da classe média, assim, aquele cara da esquina. E aí, o Nelson é capaz de pegar aquele cara da esquina e transformar ele numa tragédia grega. Eu não chego lá, claro, que não sou Nelson Rodrigues, mas é uma grande inspiração, assim, na hora de adaptar. Aí, o Nelson escrevia novela. Acho que a primeira novela de televisão foi escrita pelo Nelson Rodrigues. Acho que é A Morta Sem Espelhos. Olha bem. E o fim tem esse lá do folhetim, na adaptação pra TV e pra streaming. Que o livro é diferente. E pra gente fechar, veremos? Quem sabe Fernanda Torres aí escrevendo uma novela? É, o fim é minha novela. Hahaha Uau Tchau.